Estamos de volta, meus queridos, aqui nesta sexta-feira. Eu quero aproveitar para ficar mais um pouquinho com você, meditarmos um pouquinho mais na presença de Deus, como é bom nós vivermos a alegria do relacionamento. Ainda que você esteja aí do outro lado da tela, eu esteja aqui em espírito, nós podemos estar nos relacionando em Deus nesta manhã. E nós vamos então para a última administração do nosso tema da semana, Padrões Celestiais de Governo, parte 2. Nós viemos estudando sobre quatro pessoas que fizeram a diferença em altos cargos de governo, realmente. Foram colocados por Deus em posições estratégicas, em momentos estratégicos da história, para gerar livramento para toda a nação. E nós vamos então para a segunda parte da palavra sobre Neemias, o restaurador. Essa palavra do dia, e a gente foi lendo vários versículos no livro de Neemias. E eu vou ler com vocês hoje, Neemias capítulo 2, versículo 7, que diz assim, E aí lá no versículo 10, diz assim, eu vou ler o versículo 8 antes de ler o 10. Versículo 9, versículo 10. Por isso então que a nossa palavra do dia de hoje é Neemias, o restaurador. Sempre que o Senhor colocar você numa posição estratégica de governo espiritual, se levantarão muitas resistências. Você pode ver que no final do versículo 10 aqui, diz assim, ó. Muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. A identidade de uma nação estava sendo restaurada naquele momento. A identidade de um povo, a história de um povo, segundo o coração de Deus, estava sendo restaurada naquele momento e naqueles dias. E meus queridos, quando você se posiciona para fazer a vontade de Deus, automaticamente o reino das trevas vai opor resistência à sua vida. Mas existe algo muito importante nisso daí. Deus, você viu ali no versículo, no final do versículo 8, que ele diz assim, Porque a boa mão de Deus era comigo. Ou seja, meus queridos, a mão de Deus é com todos aqueles cujo coração está alinhado com a sua vontade. E mais na frente, ali no versículo, você vai ver no versículo 12, do mesmo capítulo 2, que ele diz assim, ó. Então, cheguei a Jerusalém onde estive três dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Nos momentos em que Deus está revelando algo profundo ao nosso coração, inicialmente ele vai revelar isso de forma pessoal, individual, no secreto. E então, no momento certo, ele vai começar a adestrar a pessoa junto a nós, para que possamos, então, reconstruir os muros e restaurar a identidade de uma nação. Somos chamados como homens e mulheres, porque a criação, Romanos 8,19 diz assim, A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Pelos homens e mulheres, chamados como filhos de governo, como filhos de propósito, nesta hora e nesse tempo, em que o Senhor Jesus está às portas para voltar. Em que a terra geme, a terra grita pela manifestação daqueles que contêm em si a verdade, que têm sido gerados no secreto dos seus lares, que têm sido gerados no secreto das provações, que têm sido gerados no vale da angústia. Essa semana teve uma das frases que eu coloquei aí, que homens e mulheres de governo, elas são geradas no vale da angústia. São geradas em vales de sofrimento, são geradas em lugar de dor. Por isso, meus queridos, nós não devemos reclamar no momento da dor. Nós não devemos reclamar por aquilo que Deus está nos passando pela prova, o ouro, para ele ser depurado e para ele ser separado das impurezas. Ele deve ser passado a mil graus no fogo. A prata, para que ela possa derreter e ser moldada, ela passa a mil e duzentos graus centígrados, para que ela possa derreter. Para que as impurezas sejam externadas e então se torne somente o metal precioso. Deus está tornando você no metal precioso. Lá na frente, um pouquinho mais, no versículo 20, diz assim, então ele respondeu, porque no versículo 19 diz assim, Mas eles não sabiam que o próprio Neemias estava comissionado para o rei só existe um inimigo que pode te derrotar se você abandonar a tua convicção. E esse inimigo é você mesmo. É só você quem pode deixar de acreditar e deixar de estar convicto do chamado para o qual o Senhor colocou você nesse lugar aonde você está. Seja numa instituição pública, seja numa igreja, seja numa escola, seja numa comunidade carente, seja num alto escalão de governo, aonde quer que o Senhor te colocou, seja convicto da missão e do chamado que você tem. E então, lá como no final do livro de Neemias, você vai ver, a obra foi concluída. O Senhor está te chamando como um concluidor de obras, como um governador espiritual de Deus nessa terra, para restaurar os territórios derrubados, os muros destruídos, as portas queimadas. Você é o Neemias dessa geração. Vamos orar nesta manhã, agradecendo a Deus e estabelecendo cada dia mais força de convicção em nossos corações para realizar o chamado de Deus para este tempo e para essa época através das nossas vidas. Vamos juntos orar nesta manhã. Querido Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor tem se revelado de uma forma abundante aos nossos corações durante essas duas semanas, nos chamando para um posicionamento interior, externado através de atitudes que gerem a construção do teu reino nessa terra, que gerem a reconstrução de muros espirituais caídos, de valores perdidos, de nações tomadas pelas garras do inferno. Mas nós estamos aqui como Neemias, como restauradores deste tempo. Planta em nós a força, a convicção, o amor, a convicção, Senhor, para irmos além. E assim como Neemias em sua época, em nossa época, em nosso tempo, estabelecemos o chamado de sermos reparadores de roturas, de sermos restauradores. Estamos arando um campo novo, semeando a tua palavra que é vida, com a argamassa da oração, Senhor Jesus Cristo, selando os tijolos da verdade e reerguendo os muros caídos, muros que nós não venderemos, valores que nós não negociaremos, princípios que nós não negociaremos, em nome de Jesus. Deus nos chama para esse tempo e nos leva ao centro da tua vontade. É essa palavra que nós declaramos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Seja convicto de quem você é em Deus, hein meu querido? E você é um vencedor e você é um reparador para este tempo. Eu quero deixar mais aqui uma imagem linda para as minhas amigas mulheres aí. Olha só, Divina Calçados, uma coleção nova maravilhosa da Século XXX. Esse lindo sapato que eu estou usando aqui nessa manhã, olha gente, que chique, que sapato maravilhoso. Os detalhes desse sapato, renda, tem alguns brilhos aqui, o salto dourado. Você vai encontrar toda a coleção nova da Século XXX na Divina Calçados. Ali na Rua Uruguai, número 45. Ou também pelo telefone 3349-1696. Você pode também entrar no site para conhecer toda a nova coleção da Século XXX, que já está na Divina Calçados, www.divinacalçados.com.br. E também roupas lindas você encontra na Katia Monteiro Botique. A coleção nova aí de primavera-verão, que já está chegando na Katia Monteiro Botique. Essa calça aqui, que está muito na moda agora. Essa blusinha, realmente achei com os detalhes. Bem jovem, né? Bem bonito realmente. E principalmente com um preço maravilhoso. Katia Monteiro Botique, você encontra aí no endereço que está na sua tela. E também o telefone está aí para você poder entrar em contato com a minha amiga Katia. Meus queridos, Devocional Intimidade termina mais uma semana. Esse tema maravilhoso que possa ter mexido muito com o seu coração, com a sua alma e com o seu espírito. E tenha certeza que o seu final de semana vai ser muito abençoado. Não importa o que acontecer, o Senhor te chama. Beijo enorme no seu coração. Amo vocês. Até segunda-feira. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.